Isso é mole, mano. Vem, Levi. Vem, Carlinho. Vem a linha no banho alopeiro. Ei, vamos lá. Esse que ele vai puxar. Chamou. Chega lá no meu estragão bacana, Levi. Show. É nóis. É nóis. Oi, bebê. De onde é essa, mano? É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Pega com a mão, Levi. Deixa você mole, mano. Não, conta não. Deixa aí. Lá, lá. Levi do gado. Cezinha. Cadê, Levi? Tu disse que ia estourar o busto do Cezinha? Cadê? E aí, Lolo? Isso aqui não foi uma putaria, não. Isso aí foi uma putaria. Foi o quê, Lolo? Foi uma putaria. Como é o nome? Escreva medo do cururu, Taylan. Resenha é do cururu. Taylan tem medo de cururu. Eu! Eu tenho medo de boi, nem nada. Almoço agora é dolo. Conversa. Ó a barata, Lolo. Cadê essa barata? Olha aqui como eu consigo fazer, ó. Eita, tu pula. E aí, turma? Cheguei mesmo na hora da resenha, hein? É, naquele dia foi eu e o Taylan. Hoje é eu lá. Não é doido, é? Não, de novo, não. De novo, ele já ganhou. Tô cansado. Já ganhou lá. Não, não é isso não. Não. Você tá treinando, um dia nós se pegamos de novo. É eu e você agora. Eu e você. Eu e você que eu não sei que é daqui. Não. É, mano. É, eu e eu. Você bateu no sinalé. Fih, é doido, não, mas não vai abusar dos meus papéis. Não, não tem sinal, mano. Você pode não. Quando derrubou ele, sabe? Ele estava gritando nas barras. Ele aqui não quis derrubar, não. Porque nas barras ele estava botando força. Quem não quis? Eu quis. Vamos embora agora. Não quer, não. É, mano. Você não ganhou naquele dia? Você estava brigando? Ele ganhou, deu naquele dia aqui na pista. Você estava até gravando. Mas hoje é revanche. É revanche, bota. É revanche, bota. Aí tu ia ir ali, ó. Eu e você. Você rolou também, bota. Olha só, Zinha. Pois pronto. É o seu contratoário se está olhando para a riba dele. Pode rir. Ixi, como é? O contratoário para a riba dele. Os dois podem ir para a riba dele. Os dois podem ir para cima de tu? Não, mas é para brigar. Como é? Para derrubar. E as meninas estão sabendo dessa história? Ah, as meninas... Tito, tem mais muito que eu, Caio. Bora, nós dois. Não. Bora, bora. Vai, aí. Ei. Ei, o Levi quem? O Levi... Levi alolou. Que ego, Levi. Não, o Levi não. Eita, eita. O negócio é de inverno, é? Aí perdeu para o gordinho. Aí perdeu para o gordinho. Eita, o Carlinho perdeu. Opa, tá bom, tá bom. Tá bom. Ei, mas tu quase vira, viu? Foi por por. Eu quase virava mesmo. Vai tirar esse cachorro de perto aqui? Qualquer hora. Vai passar, rapaz. Ele pula nu. Rapaz, o Cezinha é a quintura. Dei valor, viu, Cezinha? Muito bom, Cezinha. Cezinha, faz a divulgação do teu Instagram, Cezinha. Tem três, vem. O teu Instagram aí, manda aí. Cezo Maqueiro. Cezo Oliveira lá. Não, bem direitinho. Como é que acha no Instagram? Cezinha do Papoco, mãe? Cezinha do Papoco. Como é que acha que o Cezinha digita lá? Hã? Gordinho do Papoco? Pode me digitar, Cezo Oliveira é o Gordinho do Papoco. Não, tem que ser o nome certo. Gordinho do Papoco. Que nem o do Levi, ó. Gordinho eu gostei, o Gordinho tem pouco. Pessoal, segue o Instagram de quem? Como é, Levi? Vaqueiro Levi. Vaqueiro Levi. De quem é o Instagram desse Cezinha? Meu. Vaquejado, a gente tem três nojos diferentes. Quem é os vaqueiros competidores, Levi? Por favor da cadeira. É você. É o Vox. É o Levi. Cadê os protetores? Não, não. Não, não. Bora! 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 Esse boi Cezinha ninguém derruba não. Olha o peso do Cezinha. É o boi. É aqueles boi... Como é o nome daquele boizão grande? De oitocentos. Boi Nubo. Boi Ubo. Ubo. Ubi. Boi Ubo. Boi Ubo. Boi Ubo. Não vai dar o baque não. Só na areia eu vou falando. Cigarão, mas traga. Vaqueiro Levi. Show! É nóis. É nóis. É nóis. É nem fofinho. É um cabalhão. É um cabalhão. Tá lá com esse negócio. Foi pra Laura Vaqueira, Laurinha. Vamos, Carlinhos. Aí, galera do forral aí. Laurinha Vaqueira. Alô pra vocês, nega diferente. Ei. E esse Carlinhos é pra quê? A menina vai ficar com raiva de eu. Olha. O que foi? Ei, Levi, mas descer sem regões, mano. O que eu saio aqui? E essa onda aí? O cabalhão não fala... O cabalhão não fala nada do seu. Eu tô botando o protetor no boi, ó. Abre aí, Levi. Ei, hein. Sabe ele? Descer sem regão, né? Sai, Cezinha. Fala suas também, pra tu rir. Ei, sai de trás dela. Quem quiser seguir aí, siga lá. A Lorena Farias. O meu nome da outra. Ei, Nadine. Que filha com o meu nome da outra. Ela lá. Siga lá no Instagram. Siga a... A Leiliane. Leiliane. Leiliane, não sei o quê. Não, tem que saber direitinho. Não adianta ficar fazendo foto sem saber. Sigam ela lá no Instagram. Ah? Tá feitada. Siga a Natália lá no Instagram. Ela só tá no WhatsApp. Eu vou passar o WhatsApp dela. Tá bom? É, meu pai não sei hoje. Eu não sei hoje. Eu não sei hoje. Eu não sei hoje. Mas tem que saber como é que acha. Então, Cezas, vamos ver. O nome lá em cima é Cezas Oliveira. Pode fazer. É doidinho. Não, não. Como é? Ei, eu vou arrumar e tu de moto. Tá bom? Tá bom. Mas acho que eu vou cedo hoje. Ah, então eu não preciso. É, não preciso. Vamos ver, né, aqui ó. Porque os cabelos vão sair. Não, que pé, mano. Nós três. Não, tu vai dormir aí, Cezas? Não, eu dormi aqui hoje. Ai não. Vamos de noite. E tu vai voltar agora? Nossa, amanhã. De noite nós vamos de novo, papai. De noite que vem. Nós três. E coitadinho que nós vamos... Cuida, mano. Bora, mano. Calma, macho. É lá na lista azul. Vem aqui na... Não, na sombra, olha. Não, é lá, mano. Lá é melhor. Lá é fofa. Não aguenta correr até lá, não. Não, mas não é daqui toda vez, não. É só essa primeira aqui. Pode ir embora? Vai, vai, vai. 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 Manda o boi. É, então esteira. Eita. Vem embora. Lá é fofa. Acompanha, não. Este boi, não. Vai. Ahá. Cadê, cansou? Vem embora. Vem embora. Vem embora, rapat. Cadê quem chamou o boi, narrador? Vem boi, vem o boi, vem o boi. vai to ali ta bom, ta bô ir de esteiro ele é ruim eu não vou eu acho que eu vou de cair de fora vou de cair de fora e tu é a raça vou fazer aqui o esteiro ai deu um esbarro ai no boi ele cai puxado agora ai tu puxa ele da outra é só para alinhar ai o galopeiro? só alinhando vai vem o galopeiro levi, tá bom macho a minha porteira é aqui ó vai 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 pode ir, pode ir vai vem o garoto ei ei, vai para lá aqui macho é pode ir, solta um lado aqui o boi galopeiro vai 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 vem levi e carlin vem alinhando o boi galopeiro ei, parece que ele vai puxar chamou foi só um tranquinho não, falei isso no vídeo não vai vem o boi galopeiro levi, boi galopeiro levi tá no meio chamou eita eu não vou puxar não eu não puxo não vai é meu galopeiro olha aqui vai pedir para mim toda a roça do seu carro o levi gostou tá tudo vai de tudo arrembou galopeando, vai ó não, pera aí, vamos agarrar com isto vai galopear mais foa ui, chamou ui, chamou vai, vai, vai vai, vai, vai safado chamou ui, é duro menino galopeiro cançou não, não tá somado não cançou não galopeiro agora vou passar meu carro de canhota de canhota agora? é duro e carros e aí de canhota isso, tá bom aboli, tá? de canhota agora, minha vai, chama ui, porra ui, meu carro tá fraca calzeiro aí calzeiro sozinha tá passando hoje as faixas as faixas é, vai pra lá vamos aqui pra cá vamos aqui pra cá múl a a a assim a a e a a a a a é na canhota? na direita o galopeiro não cansou não quem cansou foi o cavalo quem cansou foi o cavalo cansa e faz porra o galopeiro não, o galopeiro está bom ainda vou esperar na faca vai, pode ir valeu boy eu nem puxei ainda daqui a pouco você vai correr e nós também eu não puxo não deixa eu bater quem é o esteiro aí mano deixa eu bater o esteiro aí deixa eu ir sai me machucar o dono eu deixo que eu entrego o rabinho eu entrego o rabinho eu entrego o rabinho eu entrego o rabinho solte solte, solte manda boi boi é carlin eu entrego boa vaqueiro duro ai sim é legal ele corre de esquerda né o botão foi valendo agora derruba o carlin vamos embora valeu boy qual for ela me chama carlin viu carlin viu carlin viu carlin cadê viu carlin viu viu ele ouviu carlin o treque o treque diga que ouviu carlin viu cara chama o boi passa ele vai deixar tem que pedir tem que pedir e ai corte aqui não deixa o boi passar não passa o outro ai não passa o outro não outro no burro ai outra vez para ele ai o asso depois eu vou puxar você eu vou puxar eles dois vai devagar vai devagar vai vai nem mais boa agora eu vou puxar o talhão ai talhão é bom é bom demais não vai dar igual ao boteu bota essa burba xiquem bota ai bota você irmão eu vou botar nada não por os pés que eu botei ai eita pê é assim mesmo pode tirar o short mesmo que não machuca não está ai pronto só uma raqueira desse lado aqui eita que eu vou dar o ragaz o esteiro é mais bruto que o raqueiro se eu ver no vídeo ele me empurrando se eu ver ele me empurrando no vídeo cadê a pontinha cavalho escanteando aquecendo quer pra me tirar um pente aí se eu ver ele me empurrando ai ele vai te puxar não melhor a gente empurrar diferente chamou empurra ele pega ele pegou o rado do bote 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 ele segurou bora Kalim bora Kalim derrubar ele bora eu vou sair o esteiro pro Levi o Levi pôr chutar não ai tá na raide quatro pernas ai quatro pernas Não, não, não Ai, devagar Não tem Eu sei de passar Assim, assim, ó Assim, ó Vai, vai, deixa que eu dou um Vai, vai, vai Quatro pés, né? Ai, da câmera Valeu Vai a esteira, trabalha a esteira Levanta, mãe Vou ter que levantar dentro Valeu, mãe Esse meu Raquel é diferente Agora o César vai puxar o pai Ih, eu vou puxar aqui É só esteira, viu? Você puxa o César? É, pronto Vou deixar com esteira aqui, é diferente É o Carlinho Tá cansado Ai, Carlinho, ó Você não vai me puxar, não Vai, vai Eu vou puxar o César, você puxa eu, meu amigo É, eu puxei os outros Bora, bora, Rainel Vai, de novo Aí o Levi vai bater um garrafa Agora aí tu diz, dê um like Explode, não sei o que é o Brasil É, na hora que eu derrubar o Carlinho Tu tira o print Tá bom, não, fica aqui, nós tiramos o print Não é que eu chegar assim, ó Chegar aqui, eu fazer assim, tu tira o print Tá bom Ai, ai, ai E quem é que não quer ganhar um cavalão desse aqui, ó Sem conta E deixar na casa do ganhador Exatamente Rapaz, carlinho desse por cem real Ganhar um cavalo desse por cem reais, pessoal É show, pai É, é, sou raqueiro e corrugado Um dom que Deus me enviou Ganho troféus e medalhas Em todas as festas que eu vou Eu não deixo um boi em pé Vou lhe explicar porquê É que meu cavalo é show, é, é E aí galera do canal, como vocês puderam ver aí o coronel, está aqui ele, ele deu uma brincadinha aqui com ele, ele deu uma esquentada, sussur treina ele quase que diariamente, seis meses, seis meses de treinamento, esse cavalo está com sussurro. É o coronel, tem oito anos de idade, o cavalo da rifa pessoal, o link está aqui embaixo, clica lá, reserva seu número, tá? Dois dias se você reservar e não efetuar o pagamento, o número automaticamente, outra pessoa vai poder escolher. Então é interessante, quando você efetuar a reserva, você já comprar, vai ter o grupo do WhatsApp para você entrar em contato e tirar qualquer dúvida com a gente. A rifa vale para todo o Nordeste, certo? Onde você ganhar no Nordeste, qualquer cidade, você passa o endereço que a gente vai deixar. Eu e o sussurro vamos deixar o cavalo, vamos fazer um vídeo e vamos botar aqui no canal da entrega do cavalo pessoal. Vamos levar o batata marragente viu, para vocês conhecerem nós. Talvez o batata vá. O arreio e a ração. Lembrando que se você ganhar o cavalo, não vai só o cavalo. Só vai usar o arreio completinho. Vai usar o arreio completinho e um mês de ração. Quatro sacas de ração. Quatro sacas de ração que dá para um mês. Isso. O sussurro é um vaqueiro premiado aqui na área, conhece cavalo, conhece vaquejada, corre vaquejada, corre bolão. Depois a gente vai fazer outros vídeos mostrando os troféus dele aí. Certeza. E quem é que não quer ganhar um cavalão desse aqui, sem conta, e deixar na casa do ganhador? Exatamente. Rapaz, um cavalo desse por cem real. Ganhar um cavalo desse por cem reais pessoal. É show pai. Primeira? Beleza. Qualquer informação clica lá embaixo no link. Clica no link, toda informação a partir do link você vai ter contato com a gente pelo WhatsApp. Então clica, reserve seu número, compra e tira qualquer dúvida com a gente. Show!